Ele tinha um bigode, um macacão jeans e um sonho. O episódio de hoje é sobre ele, o personagem mais famoso do mundo dos games que continua conquistando absolutamente todas as gerações, o Mario. Vem com a gente relembrar a origem da franquia Super Mario Bros e as principais conquistas do encarnador bigodudo que marcou pra sempre o mercado de entretenimento. É bem possível que você já saiba disso, até porque a gente mencionou essa história em outro PG Games. Mas o Mario foi criado por Shigeru Miyamoto como um personagem de Donkey Kong. No jogo arcade de 1981, ele era chamado apenas de Jumpman, mas já fazia muito sucesso. Foi no ano seguinte, em 1982, que ele ganhou o nome que mantém até os dias de hoje. O nome em si foi uma escolha e homenagem do então presidente da Nintendo of America, Minoru Arakawa, ao empresário Mario Seagull, dono do primeiro armazém da Nintendo. E o primeiro jogo da Nintendo a usar Mario no nome foi Mario Bros, lançado em 1983 como um game de ação pra fliperamas. Também foi nesse título que o Luigi, o irmão do Mario, apareceu pela primeira vez. E o objetivo é pontuar enquanto derrota inimigos em um cenário com plataformas e canos. Percebendo que o encanador tinha um grande potencial pra se tornar o mascote definitivo da empresa, a Nintendo então decidiu apostar mais alto. Dois anos depois, o primeiro console da empresa, o Nintendinho, foi lançado com Super Mario Bros. O game foi um sucesso absoluto e vendeu mais de 40 milhões de cópias. E você sabia que o Mario quase foi um cara armado? Rascunhos originais do jogo revelaram que Miyamoto e o time de desenvolvimento planejaram dar uma arma e um foguete pro encanador. Mas essas ideias foram descartadas e transformadas nas habilidades, os famosos power-ups que conhecemos hoje em dia, como a flor que permite que Mario lance bolas de fogo. Bom, quando Super Mario Bros. saiu, não havia dúvidas de que o lançamento da Nintendo tinha revolucionado o mercado de games por completo. A movimentação lateral fluida, somado ao gameplay desafiador e ao mundo colorido, compôs a fórmula de sucesso que inspirou e ainda continua inspirando tantos outros jogos. E isso continuou existindo nos games seguintes. Super Mario Bros. 2 veio em 1988 e também é excelente, mas não causou tanto impacto quanto seu antecessor. No ano seguinte, Super Mario Land levou a franquia para o portátil Game Boy. E depois veio Super Mario Bros. 3, um dos jogos mais queridos da franquia. E, aliás, foi nele que a roupinha Tanuki foi introduzida. Em 1990, a franquia alcançou novas cores e novos mundos com o queridinho Super Mario World, um dos games de lançamento do Super Nintendo. Aqui no Brasil, o jogo e o console chegaram em 1993 e fizeram parte da infância de muita gente. É um dos games mais queridos da história e tem muitos motivos para isso. Se depender de mim, a gente faz um programa só para exaltar esse jogo. E, claro, a gente não pode esquecer que foi em Super Mario World que o fiel companheiro do bigodudo finalmente estreou. Yoshi se tornou um personagem recorrente da saga e não demorou para ganhar um jogo para chamar de seu. Yoshi's Island chegou em 1995 como sequência de Super Mario World e trouxe um bebê Mario com um choro ensurdecedor que é impossível de esquecer. Não vai dar para mencionar todos os games do cara em um único programa, tá? Mas a gente precisa falar de mais um que foi absolutamente fundamental para definir o futuro da franquia e também o futuro dos jogos de plataforma 3D. É claro que esse jogo é Super Mario 64, lançado em 96 para o Nintendo 64. O legado da primeira aventura 3D de Mario permanece inabalado mesmo depois de décadas do lançamento. Mas naquela época ele não agradou todo mundo. A galera ainda estava tentando entender como a movimentação tridimensional funcionava, parecia tudo confuso. E muitos também julgavam o visual um retrocesso, porque os jogos em 8 e 16-bit eram muito mais agradáveis aos olhos e imunes ao tempo. Tanto que até hoje esses games continuam lindos. Mas eventualmente todo mundo reconheceu o valor de Super Mario 64. É um game completo e revolucionário, e outro que merece um programa só para ele. Também foi aqui que Mario finalmente ganhou uma voz, com aquele sotaque italiano carregado que a gente tanto ama. Por muitos anos, seu intérprete foi Charles Martinet, que continuou como dublador deste e alguns outros personagens da franquia por muitos anos, até 2023. Agora a voz do Italiana de responsabilidade de Kevin Afgani. Quando Mario chegou na era do Nintendo 64, o vilão Bowser, Toad e Princesa Peach também já tinham se tornado personagens icônicos da franquia, ao lado de Luigi e Mario. Esse elenco foi crescendo a cada novo lançamento. E ainda na era do Super Nintendo, o Mario abraçou outros gêneros e criou o que a gente pode chamar de franquias derivadas. Alguns grandes exemplos são Mario Party e Mario Kart, que continuam ganhando novos jogos até hoje. Tem ainda sagas esportivas, como Mario Tênis e Mario Golf. Ao longo dos anos, também surgiram mais games protagonizados por outros personagens da franquia, como Luigi's Mansion e Captain Toad. Mais recentemente, a gente teve o lançamento de Super Mario Odyssey no Nintendo Switch, que é uma obra-prima absoluta. E o mais recente é Super Mario Bros. Wonder, igualmente excelente. O Mario até chegou a fazer crossovers com outras franquias. Uma dessas parcerias aconteceu com a Ubisoft nos dois jogos de Mario Plus Rabbids, e vale muito a pena conferir ambos. É claro que tanto sucesso levaria o encanador bigodudo pra fora dos games. A saga já ganhou algumas séries animadas, mas talvez a mais marcante tenha sido o The Super Mario Bros. Super Show de 89. E olha, a dublagem em português do Toad nesse desenho é insuperável. Só meteram frases clássicas. Depois, Mario ainda ganhou um programa live action. Em 1993, veio aquele filme infame, completamente traumatizante. Como é que a Nintendo autorizou um negócio desse? É algo que eu nunca vou entender. A melhor adaptação veio em 2023, no longa animado da Illumination. Aqui, o legado do Mario, fora dos games, foi enfim redimido. Uma coisa é certa, enquanto os videogames existirem, o Mario também vai existir. Não são todas as franquias que conseguem manter tanta relevância e qualidade quanto essa, viu? Com um histórico tão grande de lançamentos, não é uma tarefa nada fácil, mas a Nintendo continua encontrando maneiras de inovar essa franquia tão amada. A gente convidou o Rodrigo Coelho, do canal Coelho no Japão, pra falar mais sobre esse legado. O Super Mario Bros. original de Nintendinho foi revolucionário por vários motivos. Primeiro, os gráficos. Naquela época, era comum vários jogos serem simples, monocromáticos até na geração anterior, mas Mario chegou com um mundo vibrante e muito detalhado. Além disso, a jogabilidade era algo nunca visto antes. Era intuitiva, era fluida e cheia de surpresas. E cada fase trazia novos desafios, novos inimigos, novos segredos, mantendo os jogadores engajados. Então assim, Mario conseguiu colocar os videogames na casa de muitas pessoas e pra ser jogado por pessoas de todas as idades. O PG Games de hoje vai ficando por aqui. Agora é a sua vez de contar nos comentários como Super Mario impactou a sua vida e qual você acha que é o melhor jogo da franquia. A gente se vê no próximo programa. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho